Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj E abrimos essa edição com o espetáculo Gaivotas A peça se inspira no texto Nina ou a Fragilidade das Gaivotas Empalhadas De Matei Wisniec Eu tenho vontade de representar de mim É isso, Nina! É preciso novas formas Se não tivermos novas formas, então é melhor não termos nada O sucesso de público realiza sua quarta temporada entre os dias 1º e 10 de dezembro Sexta e sábado, às 8 horas da noite E domingo, às 7 da noite O autor João Ximenez Braga faz sua estreia no teatro com o espetáculo Gente de Bem Inspirada no seu livro Necrochorume A peça Gente de Bem tem seis histórias curtas Que retratam situações típicas da classe média branca brasileira Não, piscina Ninguém aqui vai entrar com processo Nem ter o dinheiro para isso A piscina já estava lá antes Mas já como assim, não vai fazer a diferença Até o dia 18 de dezembro Sempre às sextas, sábados e segundas Às 7 horas da noite E aos domingos, às 6 da tarde Onde fica a curva? É a história de duas mulheres que compartilham experiências em uma fábrica feminina A peça narra a trajetória de duas mulheres que se conhecem no intervalo de suas jornadas de trabalho Esse encontro abre caminhos para elas refletirem sobre suas vidas e os tempos atuais Eu quero saber por que você quer ficar mais tempo aqui Hein? É o quê? É produtividade? A temporada vai até o dia 17 de dezembro De quinta a domingo, às 7 horas da noite Em clima de verão, a Mostra O Que Se Passa A Praia de Rogério Reis lança um olhar sobre o cotidiano das praias cariocas O fotógrafo Rogério Reis apresenta mais de 100 obras Que documentam a vida à beira-mar na Cidade Maravilhosa A exposição estreia no dia 2 de dezembro E fica em cartaz até o dia 24 de março, no Paço Imperial A visitação é de terça a domingo De meio-dia às 6 horas da tarde, incluindo feriados O Susto fará a curta temporada no espaço Sérgio Porto, no Humaitá A peça aborda a finitude humana enquanto celebra a vida Trazendo um olhar festivo sobre a perda A gente não está preparado para o tempo O filho não se prepara para o pai virar filho O pai não se prepara para o filho virar pai Ponto confuso da vida As apresentações são dia 1º ao dia 10 de dezembro Às sextas e sábados, às 7 horas da noite E aos domingos, às 6 da tarde A segunda mostra de cinema China-Brasil Terá a exibição de filmes chineses e brasileiros A programação gratuita vai exibir 7 longas metragens chineses A maioria inéditas em cinemas brasileiros E 7 filmes nacionais, que podem ser revistos pelo público Entre os filmes, destaque para o drama De Volta ao Sul E para a comédia Como Pai e Filho A mostra de cinema China-Brasil Ocorre entre os dias 4 e 7 de dezembro No Estação Net Rio, em Botafogo A entrada é franca A Focus Companhia de Dança Apresenta 11 composições de Astor Piazzolla Em seu novo espetáculo Carlota A coreografia é uma homenagem do diretor Alex Neural As mestras da dança, Carlota Portela, Regina Sauer, Gisele Tápias e Débora Kolk Apenas neste sábado, dia 2 de dezembro, às 8 horas da noite E no domingo, dia 3 de dezembro, às 6 horas da tarde Fechamos a agenda dessa semana com o show Tânia Malheiros Tributo a Xangô da Mangueira O evento marca o centenário de Xangô O rei do Partido Alto da Mangueira Suas músicas serão interpretadas pela cantora e jornalista Tânia Malheiros Que cantou com o ícone do samba durante muitos anos Inclusive tendo participado de seu segundo CD Você diz que é esperto Mas esperto fui eu só Eu bem trabalhei na Nina E juntei meu ouro em pó quando eu vim Tânia Malheiros Queria convidar vocês para o nosso show Em homenagem ao centenário Do rei do Partido Alto Xangô da Mangueira Será no dia 6 de dezembro, às 19 horas No Teatro do Centro Cultural Justiça Federal Na Rio Branco, 241 Bem ali na Cinelândia Só descer no metodo da Cinelândia que está ótimo Todo mundo lá Vamos cantar os mais lindos sambas Que o Xangô fez ao longo da sua vida Que foi uma vida riquíssima Com muito amor que ele teve Todos nós do samba, da vida Vamos lá O encontro está marcado para o dia 6 de dezembro, quarta-feira Às 7 horas da noite A Agenda Cultural fica por aqui Semana que vem tem mais TV Alerje, o canal do povo